Este é o canal Darcy Filho sem off. Clique no sininho, inscreva-se, participe, dê um like. Um assunto que chama muita atenção no futebol gaúcho diz respeito à possibilidade da negociação do atleta Everton por parte do Grêmio. Esse assunto vem se arrastando há algum tempo e a cada dia com uma novidade, mas todas, para o meu gosto, me parecem muito inconsistentes. Vejamos, se diz, por exemplo, que houve o vazamento de uma oferta por parte do Napoli de 27 milhões de euros para a compra do jogador, cerca de 162 milhões e 810 mil reais e que ainda há outros clubes interessados e este vazamento irritou os dirigentes do Napoli, porque isto torna a concorrência maior ao atleta. E os outros clubes interessados seriam o Everton, o Milan e o Borussia. Ora, numa época quando um clube de futebol no Brasil necessita tanto de dinheiro, esta oferta de 27 milhões de euros teria feito com que os dirigentes do Grêmio saíssem correndo, fossem através da informática oficializar a negociação online, porque isso sai tudo na hora, não precisa nem ir lá, ficava aguardando depois a confirmação da negociação. Alguém pensa diferente disso? Por favor. Um atleta como o Everton, com 24 anos, que não começou bem a temporada e olha, a sua convocação para a seleção brasileira já está sendo questionada. Se surgisse uma oferta dessas, o Grêmio teria feito a negociação na hora. O presidente do Grêmio até disse o seguinte, olha, se nós não vamos nos atravessar nesta negociação, se o clube, o Napoli quiser fazer contato direto com o atleta, é tamanha a necessidade e a consequente vontade do Grêmio de vender o jogador, que é difícil de acreditar. Pensem, é difícil de acreditar que exista uma oferta de 27 milhões de euros pelo Everton e esta negociação ainda não tenha acontecido. Não, não posso acreditar e não posso assinar uma notícia como essa, claro que não, se está aí colocado, pessoa minimamente inteligente saberá que esse vazamento aí está um pouquinho complicado, não é verdade? E o Everton, o Grêmio tem 50% do passe do jogador, o Celso Rigo, aquele empresário, tem 10%, o Fortaleza, que é o clube de origem, tem outros 10% e o Gilmar Veloz, que é um empresário, tem 30%. É sempre bom lembrar que o Everton veio para o Grêmio em 2012 e em 2013, pelo Júnior Chávar e sua equipe, ele foi dispensado. E o Gilmar Veloz foi lá, pagou e trouxe o atleta de volta e aí o Grêmio pagou. Dispensou, pagou para ter o atleta definitivamente no Olímpico na época. Esta é a real história do Everton. Ele não veio por nenhuma pesquisa feita, por nenhum trabalho feito para buscá-lo. Não, não, ele foi dispensado do Grêmio inicialmente. Um abraço.